Não precisa de Jesus Que a dor vem para a luz E escandeceu na cruz Não precisa de Jesus Vida a morte em teu corpo Não precisa de Jesus Vida a morte em teu corpo Não precisa de Jesus Não precisa de Jesus Eu preciso de Jesus Não precisa de Jesus Que a dor vem para a luz E escandeceu na cruz Não precisa de Jesus Amém 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 Amém